Sorrindo pra vida no ar, chegando até a sua casa nas manhãs da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, você que também nos acompanha pela nossa plataforma CN Plus, ao vivo você consegue conferir a programação, também pode assistir a hora que você quiser, gratuito. Bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá com a gente, vou dando bom dia aqui por trás das câmeras, minha equipe linda que chega cedinho pra colocar a missa no ar, Deus abençoe a nossa sexta-feira gente, hoje é dia 13 de setembro, vamos aí sintonizando né, quem já foi na missa, já viu a liturgia, já pôde rezar um pouquinho, quem acompanhou de casa também, mas quem ligou agora a sua TV ou rádio ou pela internet, seja muito bem-vindo a nossa programação, você vai aos poucos aí também, conhecendo Sorrindo pra Vida, todo dia das oito até as nove e meia da manhã a gente entra ao vivo aqui, tem um horário alternativo na grade de programação da Canção Nova, nesse período que é período eleitoral, que tem aquelas inserções obrigatórias, a nossa reprise na TV é às onze e trinta da noite tá, às vinte e três e trinta, mas normalmente ela é às vinte e três horas, mas como eu te disse, você faz o seu horário na plataforma CN Plus, tá bom? Então um beijo carinhoso pra quem tá acompanhando com a gente, hoje nós temos alegria, ele prometeu e ele voltou, o Padre Adriano Zandoná, vamos a mais um capítulo da nossa série né, Padre Adriano? Bom dia Paula, bom dia Sapa, Eliana, Deus nos abençoe muito, você que nos acompanha em casa também, Deus ilumine você, olha essa sexta-feira vai ser uma bênção viu, levanta aí, começa o seu dia já com o coração em Deus, com os olhos fixos nele, nada é maior do que o poder de Deus, nada é maior do que a misericórdia de Deus, nada é maior do que o socorro de Deus, você que precisa de socorro, ei, é só dizer Senhor, me ajuda que ele vai te ouvir, a palavra de Deus diz que todos aqueles que invocam o Senhor com um coração sincero, são escutados, são atendidos, são visitados por ele, então levanta sua cabeça, ânimo, nada de desânimo, nada de perder a fé viu, não existe tempestade maior que o poder de Deus e a tempestade sempre precede, precede, desculpa, a bonança né, depois da tempestade vai vir a calmaria, então ó, na tempestade a onda tá batendo aí no barco, segura firme e vai passar, e Paula como você já me disse, você já lembrou melhor dizendo, eu estou fazendo essa série sobre a batalha espiritual, desde terça-feira o padre começou, sobre a batalha espiritual, estamos também num tempo de quaresma de São Miguel, o padre tá conduzindo também, tanta gente fazendo né, em tantos horários, em tantos lugares, e nesse tempo de batalha espiritual, o padre está falando sobre as estratégias para vencermos a batalha espiritual, desde terça, estou trazendo aqui os elementos do livro, batalha espiritual ou combate espiritual, do Lorentzo Scúpoli, do século XVI, ele que foi amigo de São Francisco de Sales, diretor espiritual de São Felipe Neres, simplesmente isso, São Francisco de Sales indicava os livros dele, então você imagina né, tem santificado gerações desse livro, muito fantástico, e claro, o padre trouxe outros elementos, é importante dizer Paula, que eu também estava estudando ontem, porque o assunto também me interessa, me interessou muito, e você falando, você vai aprendendo né, e eu fui lendo o diário de Santa Faustina, eu vou trazer, até aumentou, só falta não dar tempo de acabar hoje também. Eu acho que não vai acabar, não vai, ele vai ter que voltar né. Porque aumentou, eram 17 dicas Paula, aumentaram, porque eu li o parágrafo 1760 do diário de Santa Faustina, tem ali 25 conselhos que Jesus deu a ela, para vencer o combate espiritual. Aí ó, de 17 fomos para 25. Não, não, eu não peguei todos, porque alguns e os do Lourenço estão em sintonia, apesar de serem 4 séculos antes, o Espírito Santo é o mesmo né, que inspira. Algumas coisas já estavam ali no cerne daquilo que Lourenço Esculpa lhe falou, mas também eu vou trazer isso, que é muito fantástico, imagina, Jesus falando para ela né, coisas que vocês vão ver que são muito concretas, porque na terça, na quarta, o padre foi falando sobre elementos gerais, agora eu vou falar sobre as atitudes, atitudes que você precisa ter para vencer o combate espiritual. Se você está chegando hoje, ó, ouve o programa de terça e de quarta, no Canção Nova Play, no CN Plus né, no CN Plus, é melhor, está lá a playlist do Sorrindo para a Vida ou no Canção Nova Play, também dá para ouvir né? Dá no Canção Nova Play também, a gente deixa disponível, inclusive a plataforma CN Plus está passando por uma atualização, você aguarda hoje, durante o dia de hoje, se tiver alguma oscilação é a atualização, mas já estamos voltando hoje mesmo ao normal. Estamos em obras. Estamos em obras, é para melhorar realmente o acesso, sempre melhorando, parabéns para toda a equipe que trabalha aí na CN Plus, eu nem sabia vir com a CN Plus, que eles estariam passando hoje por essa atualização, muita gente gostaria de nos ajudar até a divulgar a nossa plataforma e não sabe que essa camiseta está na loja Canção Nova viu, à sua disposição. Hoje eu fui dar uma olhada em qual camiseta que eu ia colocar para ajudar a loja a divulgar e olhei lá, a CN Plus estava lá e está à disposição, a grade de tamanho para todo mundo, então você pode conferir lá também, tá bom? Paula, só dizendo então, se você está assistindo hoje, não assistiu de terça e de quarta, procure porque é uma sequência né? E hoje o padre vai tentar dar prosseguimento a isso, encerrando, ou se não encerrar a gente partilha, semana que vem eu estou aqui a semana toda, exceto quarta, então a gente também pode continuar conversando, é isso. Que benção, que benção, o Márcio ele está em peregrinação, tá certo? Ele pediu para eu avisar, então eu estou avisando aqui vocês, vocês fiquem tranquilos, daqui a pouquinho o Márcio está de volta né? Eu estou saindo na peregrinação para Medjugorje e Itália, agora no dia 19, tá bom? Primeira vez que eu vou a Medjugorje, depois eu conto para vocês como foi, vou levar alguns peregrinos né? Quase 50 peregrinos vão com a gente, com a obra de Maria, depois vocês ligam para a obra de Maria para conferir os outros, outras peregrinações, outros roteiros né Eliana? Bom dia! Bom dia! Tá bem? Tô bem, tô bem, depois desse acampamento maravilhoso né? Foi uma benção né Eliana? Foi demais, tudo bem que vocês já passaram a semana inteira, mas eu estou chegando agora. Você está chegando agora. Fazendo memória desse acampamento lindo que foi Sorrindo pra Vida e estou aqui de novo, graças a Deus, que alegria estar com você, com o Sapo, o padre, a Paula e toda essa equipe do Sorrindo pra Vida que quer levar até você, essa experiência com o amor de Deus, através da palavra, desse entusiasmo né? Por combater junto com o Senhor, porque quem está com Cristo é mais que vencedor. É isso que nós... E a caneca é do combate né? Já está no São Miguel. Já está no São Miguel. Defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Aqui ó, esse lado aqui né? Isso, vira aí Eliana, vira aí o pessoal de casa pra mostrar. O lado da oração e São Miguel, nós estamos dentro da quaresma de São Miguel né? Exatamente. Você quer cafezinho ou não quer agora? Mas eu tomo depois, é depois, senão a voz não dá. Porque assim, eu vou hoje ler e-mail, vou dar recados, vocês vão revezar comigo aqui um pouquinho. Se eu tomar café não vai dar tempo, entendeu? Depois eu tomo café, a hora que o padre estiver pregando aqui, vou ficar quietinha. Prometo não fazer arte, tá padre, vou ficar bem quietinha. Vamos lá. Vamos alguns recadinhos? Hoje, quero convidar você a acompanhar o Juntos Somos Mais à Tarde, nosso programa da tarde da TV Canção Nova, tem lançamento gente. Legal. Hoje é lançamento oficial do site osanabrasil.cancionnova.com em comemoração aos 20 anos de Osana Brasil. Quem foi no primeiro vai entregar a idade, hein? Você fala, eu trabalhei no primeiro, eu era noviço. Noviço? É o primeiro ano da comunidade. Trabalhei igual um abençoado, para não dizer o oposto. Posso imaginar. 20 anos de evento, agora esse vai acontecer de 12 a 15 de dezembro desse ano, nosso Osana Brasil. Osana Brasil, está aí a imagem, as imagens aí, a nossa equipe colocando para você. É um dos maiores eventos do ano na Canção Nova e o momento onde nós vamos encontrar toda a família Canção Nova. Então, assim, quem vai pregar no Osana Brasil? Não, a gente sabe que todo mundo da casa vai estar no Osana Brasil, tá bom? Então... É celebrativo. É celebrativo, é 20 anos. Mas os detalhes mesmo desse site e convidados especiais, nós vamos ver hoje à tarde no programa com a Cris e com a Dirce Lene Duarte, a Cris do Natal, gente. Cris Silva. Eu... Sumiu o nome da Cris. Cris, eu chamo... É a Cris e a Dirce, né? Natal é o esposo dela também. Natal é o esposo. Não é a data, não, tá? É igual a Paula do Felipe e a Iliana do Fábio. Então, é a Cris do Natal. É assim. Natal é o nome da Dirce, né? Mas Natal, né? Pode ser que a pessoa ache que é a comparação. É, é. Porque ela nasceu de 25 de dezembro, né? Não, a Cris é do Natal, mas é marido dela o Natal. Beijo, Cris. Deus abençoe. Então, combinado. Diretor, que horário é o Juntos Exato? 13h50, né? Acertei. 10h para as 2h da tarde. Você é o nosso convidado especial para acompanhar hoje nosso querido Juntos Somos Mais. Pátria, você está sabendo do evento da Obra de Maria? Sim, maravilhoso. Paula, eu vi você divulgando. Que maravilha, hein? Lindo demais. Ficou sabendo, Eliana? Sim. Vai acontecer. Vou até convidar. 19 de janeiro. É, olha. Esse, eu vou também. Você vai também, Eliana? Eu vou. Ó, eu e Eliana, a gente não coube no cartaz de divulgação de tanta gente. Não, mas essa semana o Gilberto já ligou para mim. Já vai arrumar? Seu vídeo, você vai rodar. Que coisa boa. Ó, eu abri aqui, Obra de Maria oficial no Instagram, tá bom? Você pode abrir também. O nosso diretor rapidinho já abriu para nós. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quem vai estar participando? Eliana, a Paula, o Márcio Mendes, olha, Gilberto da Obra de Maria, tá aí na foto. A nossa querida e amada Salomé, os dois são fundadores da Comunidade Obra de Maria. Irmã Kelly Patrícia, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, Frei Gilson, tem o Dunga, Ironi Espudaro, Frei Josué, Irmã Zélia, a Luzia, o Eto. Gente, tem muita gente amada e querida. Atenção Nordeste, né? O povo do Nordeste já está assim, correndo atrás do ingresso, né? Então, entre no perfil Obra de Maria oficial e tire as dúvidas, o pessoal que está montando caravana, você de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o Frei Gilson disse que, comentou no Rosário da Madrugada, que vai ser um dos poucos shows que ele fará em 2025, vai ter também nesse dia da Obra de Maria, então você vai poder aproveitar, tá certo? Pega as informações, vai ser na Arena Pernambuco, em Recife. Recife, não é assim? Recife. Recife, Pernambuco. É um povo lindo, maravilhoso. Vou abraçando. Você pode participar do Sorrindo para a Vida de duas formas, tá? Pelo e-mail sorridopravida.com E você pode também participar com a gente no Instagram, sorrindopravida.cn. Ô, Sapo, eu falei bom dia para você, ao vivo. Quando você chegou, você falou. Quando eu cheguei, mas não para a televisão, né? Não ao vivo, né? Não para você falar o bom dia. Não tem problema, não, mas eu não sou de falar muito, não. Então, bom dia, bom dia a todos aí. É isso aí. Ah, que lindo Sapo. Maravilha, pronto? Você está bem? Eu estou sempre ótimo. Está preparado para o final de semana? Esse tem missão ou não? Não, estou de folga em casa. Oba. É, trabalhando para a família. Preciso também, né? É, estou de folga. Fazer os servicinhos de casa, né? Imagino. Imagina a Silvana colocando você para trabalhar lá, né? Não, eu lavo louça, eu cozinho, faço tudo. Fica boa, gente. Eu também. Quando eu vou na casa, esses tempos que eu fiquei de licença, lá com os meus pais, eu lavei muita louça. Sua única queixa é que a pia não foi feita para a gente do meu tamanho. Ontem eu recebi uma reclamação para a loja. A pia, sim. Mas também se eu fazer uma pia do meu tamanho, está diante da minha mãe. Aí eu atrapalho. Eu passo por isso em casa também. É, né? Então, vamos arrumar as pia da altura dos lavadores? Mas daí, quando as lavadoras assumirem, não dá para elas. É verdade, é verdade. Tem que ver. Arrumou um banquinho, né? Para quem é mais baixo. Mas ontem, uma pessoa bem alta veio aqui, padre. Sim. E aí pediu até para eu falar para o pessoal da loja, atenção a da Mira e o pessoal da loja. Olha, peguem o Padre Adriano de modelo. Foi assim que o rapaz falou. A altura, a largura dos braços, a gente gostaria de números maiores na loja. Mas é difícil você saber para quem é alto, porque as roupas, o GG está cada vez menor, né? Aí você ganha uma roupa GG, e a pessoa fala, nossa, a roupa está cura. Não é altura. Não estão pensando em quem tem mais de 1,90. A calça, então, hein? É, justamente. Não estão pensando em quem tem mais de 1,90, né, padre? Aí, ó, dado o recado, viu? Ao vivo até aqui, a gente aproveita para dizer que nós estamos informando a loja, os fornecedores, para também oferecer para essa galera. Mas as nossas blusas, elas vão até XGG, tá? Então, dá uma olhadinha, tem a tabela de medidas em cada material. Outra coisa, XGG muitas vezes é grande do lado, não para cima. E, às vezes, o problema não resolve, né? O problema é esse, fica alulado e curto. E cortinha aqui. Não, não é o caso. Mas dá uma cessada na loja. Vou pedir para o nosso querido Rafael dar uma entrada no site novamente. Olha aí, coisa boa. Temos frete grátis, hein, padre? Ai, que bênção. Nas compras acima de R$ 59,00, frete grátis para todo o Brasil. Está a semana aí do cliente nas lojas online. Então, você pode aproveitar. Ah, também estamos com frete grátis nas compras acima de R$ 99,00 para quem não é sócio. Pensamos em todos, todos, todos. Eu dei a dica da Baby Look da CN Plus. Você aproveita, porque não é qualquer dia que tem frete grátis, né? Então, aproveita essa semana. Umas amigas falam, Paula, olha aqui, já chegou meu pedido que eu fiz essa semana. Achei tão legal. Aproveitando o frete grátis. Então, aproveite, porque dependendo do CEP da sua rua, da cidade, faz uma diferença bem grande na hora do resultado da compra, né? E aí você pode usar esse valor do frete para comprar, se você quiser, outros materiais. Está certo? Onde eu acho, Paula? Loja.cancionova.com ou ligue 12-3186-2600. A Maristela Barcelos manda aqui um pedido de oração, tá bom? Olha, olá, equipe maravilhosa, abençoada. Gostaria de pedir por uma conhecida que está com câncer de mama. Aí ela colocou o nome dela, Bruna. E eu creio que tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu gostaria de pedir a realização de um sonho que eu tenho e estudo muito, o concurso público farei agora na minha cidade e eu creio que já deu tudo certo. Que bonito pedir oração, não é, padre? Tão importante. E a gente leva a sério esse pedido, né? Muito, muito mesmo. E outra coisa, é bonito, sabe o que é bonito numa rede de televisão como a Canção Nova? Na vida de uma comunidade é que tudo se torna uma rede de interseção, né? A Canção Nova, quando você acessa, por exemplo, o perfil oficial da Canção Nova no Instagram, no YouTube, você está acessando uma grande rede de interseção. É uma família, são pessoas que se unem, se entrelaçam para rezar por uma causa comum. E a oração pessoal, subjetiva, sua oração é importante, mas Jesus disse, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ou seja, a oração do povo, a oração da família, a oração da comunidade unida, tem muito impacto, muito poder diante de Deus. Quero aproveitar, Paula, para dizer a palavra de hoje, já pedi para os irmãos e irmãs já nos se prepararem aí, anotando a palavra de hoje. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paula, aproveitando, a Paula está vendo aí as mensagens que estão chegando. Quero aproveitar e fazer um convite, que eu não sei se eu já fiz essa semana, se eu fiz, faço de novo, se eu não fiz, eu retomo. Dia 29 de setembro, eu estarei no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no norte do Paraná, Santuário de São Miguel Arcanjo, presidindo a missa de São Miguel, no dia de São Miguel, às 3 da tarde. É um lugar já de afluência dos peregrinos. Então, espero você, faça sua caravana, vá com a sua família. Você do norte do Paraná, do sul do Paraná, sul de São Paulo, Bato Grosso do Sul, onde você estiver e quiser, vamos participar, vai ser dia de São Miguel, vai ser lindo demais. Tá bom? E também quero lembrar que eu estou fazendo, já estou dizendo aqui no Sorrindo, e o que me motivou a fazer essa série de pregações sobre batalha espiritual é também isso. Eu estou conduzindo a Caresma de São Miguel Arcanjo, todas as noites, como o padre já disse, com a intenção, em primeiro lugar, de rezar e também de ajudar a missão da Canção Nova em Moçambique, na África. Tá sendo muito lindo, todas as noites, 21 horas no meu canal, diante do Santíssimo, rezando por cura e por libertação. Todas as noites, todas as noites, menos sábado, sábado à noite na liturgia da igreja, já é véspera de domingo, já é domingo, né, liturgicamente falando. Então sábado a gente tira para rezar, para descansar, para estar com os nossos, e domingo a gente retoma. E hoje à noite, sexta-feira e domingo, também, eu vou fazer, ministrar uma oração de exorcismo nessa live, que é a oração de exorcismo composta pelo Papa Leão XIII, que cita justamente, que é composta a partir de São Miguel e com a intercessão de São Miguel. Então hoje, 21 horas, eu vou ministrar essa oração de exorcismo no meu canal, na live, e hoje é o 26º dia da live, e domingo também, né, é um momento forte de oração, de libertação. Talvez é disso que você está precisando, na sua família, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Então esteja atento, 21 às 10, né, 21 às 22, ao vivo no meu canal no YouTube, youtube.com.br apada Adriano Zandoná, e com essa intenção nobilíssima, né, nobre demais, de ajudar a Canção Nova na África. Lá você vê o QR Code, você vê o número do Pix, eu deixo lá também, fixado nos comentários, o endereço da conta, para você ajudar os africanos e os nossos irmãos que estão evangelizando lá, não é fácil, né, a Lu e o Etos estiveram lá há pouco tempo, eles tocaram nessa realidade. Foi mesmo. Um continente que precisa de evangelização, mas que precisa de tudo, precisa de gente, precisa de dinheiro, precisa de recursos, então é oportunidade de você se unir também, ajudando, né, está sendo muito lindo, está sendo muito forte, por isso que eu estou falando sobre batalha espiritual. Que coisa boa, olha, é boa participar com o Padre Adriano, né, essa coisa boa. É um horário alternativo, né, Paula? É um horário ótimo, muitas amigas estão fazendo também, nesse horário das 21 horas, a Quaresma de São Miguel, no YouTube do Padre Adriano Zandoná. Só vou mandar um abraço aqui, a Eliana já vai preparar nosso coração para a palavra. Manda um abraço aqui, oi, manda um beijo para minha mãe. A Radmila Pedreira, oi, bancada linda do Sorrindo para a Vida, tudo bom? Bom, me chamo Radmila e queria contar que minha mãe é apaixonada por vocês e pelo Sorrindo para a Vida. O Márcio, então, ela conta aqui, Ave Maria, nem se fala, conheci a Canção Nova através dela e há mais de dois anos, somos sócias, tá? Hoje ela completa 70 anos e estamos em celebração por essa data tão importante. Manda um beijo para ela no programa, por favor, ela vai ficar muito feliz, Dona Mari, de Salvador na Bahia, Deus abençoe vocês. Essa é a Dona Mari e a minha filha Maria Vitória. Já pode trabalhar, viu, querida? Quer ver o nome dela? Radmila, na televisão. Ela colocou, ela colocou, deixa eu ver se eu sei abrir, eu não sei mexer muito nesse negócio aqui, mas vai. Dá para ver, Celso? Ah, não dá. Acho que você tem que salvar, se você quiser... Só se salvar, né? Ah, mas dá para ver, não dá? Ah, dá, dá sim. Olha só, é a Dona Mari e a minha filha Maria Vitória no aniversário dela. Ai, que belezinha aqui. 70 anos, que isso? Mas não parece de jeito nenhum. 70 anos, um beijo, um beijo, um beijo para a Dona Mari de Salvador na Bahia. Tem muita gente querida participando. Pode deixar seu e-mail aqui, viu, gente? Olha, está chegando sem parar, um atrás do outro aqui. Graças a Deus. Até o programa, até o final do programa, a gente vai mandando aquele abraço carinhoso para você, tá bom? Padre Adriano já... Ah, vai olhar um pouquinho? Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí. Para ver se eu salvo a... Te ensino a baixar essa foto. Então, tá bom. Pronto. É assim, um irmão vai ajudando o outro aqui, né? A frase de hoje é de São João Crisóstomo. O santo de hoje. É o santo de hoje, justamente. Nós que fomos na missa, a gente viu que a memória que há hoje litúrgica é de São João Crisóstomo. O Espírito Santo é o selo divino que nos identifica como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. São João Crisóstomo está catequizando a gente. Vou repetir para mim e para você, tá? O Espírito Santo é o selo divino que nos identifica como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. São João Crisóstomo, rogai por nós. Abrimos o nosso coração para este momento de oração, da palavra. Inclusive a oração, dando sequência, né? Toda essa vivência, essa experiência que o Padre tem nos proporcionado, certamente é uma das principais armas de combate, combate espiritual e de vitória. Quem reza, vence o mundo. Quem reza, se salva. Quem reza, se aproxima mais de Deus. Muda o coração, transforma a sua vida. Senhor, dá-nos essa graça. Desperta o nosso coração, desperta a nossa alma para este momento, onde nós vamos mergulhar na Tua Palavra. Que cura, que salva, que liberta. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei. No nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei. No nome de Jesus. Oh, 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 eu oro, confio, proclamo. É Senhor, eu oro, confio, proclamo. É Senhor, eu oro, confio, proclamo. É Senhor, é Senhor. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer. E a vitória eu alcançarei. Oh, no nome de Jesus. Nós te pedimos Espírito Santo, vem abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, para ouvirmos, compreendermos e guardarmos a palavra de Deus em nós. Vem me guiar, nos guiar em todo esse momento, Espírito Santo. Dá-nos a tua unção. E desde já vem tocando os corações, vem tirando o medo, a agitação, o orgulho, o egoísmo de achar que já sabemos tudo, que não temos nada a aprender. Vem tirando as antipatias à palavra de Deus, Espírito Santo. Nos batiza. Toca os nossos sentidos altamente estimulados, sentidos externos, externos e internos. Coloca tudo em ordem dentro de nós, Espírito Santo. Nós te invocamos, vem nos conduzir, vem sobre a nossa mente, nossos olhos, ouvidos, coração, sentimentos e emoções. Nós nos consagramos a ti, Espírito Santo, nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Submetei-vos a Deus. Já quero chamar a sua atenção para esse primeiro verbo. O que é submeter-se? É inclinar-se. Sabe? É aceitar aquilo que vem de alguém que está direcionando você, que pressupõe-se que é maior do que você, é mais forte do que você, é ter docilidade, é ter humildade e aceitar a condução, a direção. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Repito. Submetei-vos a Deus. Quando você e eu nos submetemos a Deus, quando nós não nos deixamos guiar somente pelas nossas ideias, pelo que nós achamos, mas nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge de nós. Olha só que forte isso. Ele foge. Que forte, né? Eu chegar num ponto que o diabo tem medo de mim, que ele foge de mim. Olha só. Depois, versículo 8. Aproximai-vos de Deus. Outro verbo no imperativo, né? Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Vou pegar só... É, vou concluir. Limpai as mãos, ó pecadores, purificai os corações homens ambíguos. O que é uma pessoa ambígua? É uma pessoa que ela não é nem norte nem sul. Ela não é nem quente nem fria. Ela não é nem alegria nem tristeza. Ela é um ser indefinido, né? O que é uma comunicação ambígua? É uma comunicação que dá para você entender cinco coisas, duas coisas, dez coisas daquilo que está sendo falado, porque não tem exatidão. Se purifique da ambiguidade, da ausência de conversão, da ausência de ter o coração centrado totalmente em Deus, na sua palavra, na sua vontade. E submeta-se a Deus. Olha, para o diabo fugir de nós, o que nós temos que fazer? Está escrito aqui na palavra. Nos submetermos a Deus, né? Nos aproximarmos de Deus e nos purificar. Nós precisamos nos purificar. Purificar da ambiguidade, ou seja, dessa vida dupla, daquele comportamento duplo, né? Você vê que... Eu acho tão interessante aquela passagem que Jesus disse, olha, o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Porque o que passa disso vem do maligno. E se você prestar atenção, é aí que mora a corrupção, por exemplo. No ambíguo, no indeterminado. Olha, pode pegar esse dinheiro aqui da prefeitura para isso ou não? Ah, depende. Ou é sim ou é não. Você pode ir ali conversar com a sua ex-namorada, você que é casado. Ah, depende. Vamos lá, o que é que tem um diálogo? Não, ou é sim ou é não. O pecado, a tentação, eles crescem na ambiguidade, na indefinição, na indeterminação. Por isso que você tem que ser uma pessoa definida, determinada. Você é casado? Anda com o seu esposo, fala que você é casado, posta foto com o seu esposo, com a sua esposa, anda com a sua aliança, né? Você não vai também, não vai agir como se fosse. Ou seja, sim, sim, não, não. A ambiguidade é uma gênesis de impureza, de pecado, de consentimento à tentação. Então, a palavra nos dá essa direção. E eu preciso, mesmo continuando essa série sobre o combate espiritual, fundamentar tudo isso na palavra, né? Mais uma vez, o padre diz, submetamo-nos a Deus. Ele é maior, ainda que eu não entenda. Aproximemo-nos de Deus. É uma atitude concreta. Eu preciso querer me aproximar. Eu preciso buscá-lo com todas as minhas forças. E também, fujamos da ambiguidade, através de uma purificação interior e exterior. Purificação dos sentidos. O Lorentzo Scupoli falava tanto disso, que eu vou retomar aqui, né? Vou retomar não, vou dizer, aliás. Enfim, no programa de quarta, só para fazer um link com o que nós conversávamos, o padre trouxe o primeiro conselho de Lorentzo Scupoli para vencermos o combate espiritual. Que era o seguinte, desconfiança de si, total confiança em Deus. Confiança total em Deus, total desconfiança de si. Claro que nós precisamos trabalhar para ter uma boa autoestima, não é disso que eu estou falando. Mas a minha confiança não pode estar em mim mesmo. Eu não posso me deixar conduzir por mim mesmo, pelas minhas ideias, pelo que eu acho. E eu falava semana, quarta-feira, sobre a dinâmica da criação. Deus que nos criou para funcionar de um jeito. Então nós temos que confiar nele, entender que o jeito dele é certo e obedecê-lo, né? Falava sobre, Deus nos criou para os outros, quem criou a self, eu falava na quarta, e quem criou o espelho foi o ser humano. Deus nos criou de uma forma que o único rosto, eu dizia na quarta, que eu não posso ver aqui, é o meu. Só posso ver o do outro. Então isso mostra a essência criacional, do que Deus me fez para ser, te fez, para doarmos a nossa vida para o outro. E as pessoas estão tão doentes, eu dizia na quarta, porque as pessoas estão totalmente voltadas para si somente, buscando a felicidade em si mesmas, é a sociedade do self, né? Deus não criou o self, nada contra, né? A gente usa para evangelizar, mas é uma figura muito forte. Então eu falei isso na quarta. Então foi só o primeiro conselho. Agora eu vou entrar no segundo conselho de Lourenço Escúpulo e depois no terceiro, e dentro do terceiro tem 20 subdivisões, digamos assim, 20 coisas que Lourenço Escúpulo nos ensina. Mais uma vez eu digo, esse livro desse homem santificou gerações. Ele foi indicado por São Francisco de Sales, doutor da igreja. São Francisco de Sales pedia para os seus dirigidos, para os seus padres de São Francisco, que era bispo, lerem Lourenço Escúpulo, lerem esse livro. São Felipe Neri foi guiado por ele, para você ter noção. Então é um mestre de vida espiritual, não é um conteúdo aleatório. Segundo o conselho do Lourenço Escúpulo, para você vencer a batalha espiritual, isso aqui é lógico, mas o lógico precisa ser dito, o óbvio precisa ser repetido, a gente sabe, ocupar-se bem. Não deixar a cabeça vagando. Se você quer vencer o combate espiritual, aprenda a ocupar-se bem e a ocupar-se com coisas boas. Porque é verdade, isso é fato, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Dom Bosco também falava isso. Você percebeu que às vezes, o descanso é bom. Antes de eu falar duas vezes, eu vou entrar nessa outra reflexão. O descanso é muito bom, mas até o descanso, ele precisa ser inteligente. Por exemplo, você quer ser santo, aí eu descanso, eu sento lá na televisão, em frente à televisão, e vou deixando qualquer filme. Não, tem filmes que vão te fazer mal, vão afetar sua pureza, vão afetar coisas que você quer viver como cristão. Você fica passivo diante da TV, dizia o Padre Jonas, nos ensinava que a gente tem que ser ativo diante da TV, diante do rádio, diante das músicas. Até o descanso tem que ser inteligente, o descanso tem que ser programado. Eu costumo dizer, a pessoa que sai para viajar, não programa bem, vai com a família, o descanso se torna um inferno. Não viu direito o hotel onde vai ficar, não viu quanto custa para chegar lá, não viu se tem combustível para chegar, acaba o combustível no meio, as crianças começam a reclamar, a esposa fica bicuda. Por quê? Porque faltou, sabe, programação. Então, até o descanso tem que ser programado, tem que ser inteligente. Então, ocupar-se de maneira inteligente, descansar de maneira inteligente. Eu vou ter amanhã para descansar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou assistir um filme bom, eu pesquisei antes na internet, porque a gente tem filmes, me perdoe, eu vou falar disso aqui, dos sentidos externos e internos que a gente precisa guardar. Que eles atiçam e aguçam em nós coisas que a gente não quer viver. Que talvez você, como cristão, que está fazendo uma opção pela santidade, já viu que você não quer viver aquilo, mas os seus sentidos estão sendo estimulados para aquilo, o seu pensamento está sendo estimulado. Então, é contrário ao que você quer viver, é o que Deus te pede. Então, tem que ser uma ocupação inteligente. Eu vou ver um filme, eu preciso pesquisar, o que diz esse filme? Gasta ali 15 minutos, para depois você não perder duas horas, não ficar com pensamentos ruins. Por exemplo, a pessoa que tem um problema com ansiedade, fica assistindo aquele filme que tem 27 mil tiros por segundo. E vai assistir isso na hora de dormir. Eu dormi agitado. Por quê, né, criatura? Então, ocupar-se com coisas boas, ocupar-se com coisas que me conectam com Deus, que criam uma ponte entre eu e o céu. Depois continua. Esse foi o segundo conselho. E agora, o terceiro conselho de Lorenzo Scupoli são os exercícios espirituais. Para você viver o combate espiritual, existem exercícios espirituais. E aqui, eu vou falar de vários agora, que é a terceira parte, né? Alguns que eu tirei do livro dele, outros que eu tirei do Diário de Santa Faustina, número 1760, onde Jesus dá a ela conselhos preciosos para viver o combate espiritual. E alguns eu tirei da minha própria experiência, como sacerdote espiritual, atendendo pessoas, rezando, né? Então, vamos lá. Primeiro conselho de exercício espiritual para você vencer o combate espiritual. Fuja sempre da tentação. Mesmo quando já houve consentimento. Ai, mas eu consenti um pouco naquele pensamento. Fuja. Ai, mas eu já fiz. Fuja, porque senão você vai se afundando cada vez mais. Em outras palavras, não dê diálogo ao inimigo. O pior erro de Eva foi conversar com o inimigo. Ô Eva, você sabia que essa maçã aí, rapaz, é bonita, hein? Olha, isso aí vai ter um colágeno para a sua pele. Isso aí vai trazer cilos postiços naturais. Isso aí vai aumentar a sua unha. Isso aí vai acabar com a celulite. Ah, é? Claro, o diabo, não sei quais argumentos o diabo usou, né? A Bíblia diz só um diálogo rápido, mas com certeza ele falou mais alguma coisa. Ah, é? Sério? Então, Deus pediu para eu não comer a maçã, porque, em primeiro lugar, a maçã vai me fazer como ele. Em segundo lugar, vai me trazer todos esses benefícios estéticos, usando aqui uma brincadeira, uma metáfora. Ou seja, ela conversou, ela deu ouvidos à tentação. Com a tentação a gente não brinca, a gente foge. Sobretudo tentações com relação à fé e à pureza. Mas todo tipo de tentação. Você percebeu que de onde vem a depressão, a ansiedade, dessa ruminação negativa, né? Você começa a pensar, ai, ninguém gosta de mim. Ai, deu errado. Ai, eu vou ficar sozinho. Começa a pensar, pensa, você vai se afundando nisso. E eu sei que é difícil, às vezes, né? Então, o Lourenço Esculpa, ele falava que o melhor caminho para você fugir da tentação, primeiro, é ocupar. Já disse que ocupasse bem, né? Você está vindo uma tentação persistente, se ocupe. Vai conversar com alguém, vai ajudar alguém, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa. E o segundo é orar, né? A oração. Depois eu vou entrar especificamente no conselho da oração. Então, eu não vou adentrar muito aqui. Mas o orar e o ocupasse nos ajudam a fugir da tentação. E também, uma coisa que Jesus disse à Santa Faustina, revelar a tentação ao diretor espiritual ajuda muito, né? Porque quando você revela na confissão para o confessor, né? Isso perde a força dentro de você, né? Então, fuja sempre da tentação. Sempre. Isso implica uma atitude, uma ação concreta. Eu não vou ficar ali, ah, pensando e ponderando. Ah, tem aquilo lá no meu serviço, aquele recurso, aquele dinheiro, mas eu já trouxe tanta coisa aqui para o meu serviço. Então, o que adianta? O que custa eu pegar aquele dinheiro, eu pegar aquilo que está sobrando e levar para mim? Não considera isso. É pecado. Você não tem que pegar o que é dos outros, né? Errado. Deus não quer. Então, e outros pecados, outras tentações referentes à pureza também. Lutar, gente. Fugir. Segundo exercício espiritual. Isso vem do diário de Santa Faustina. Jesus dizendo para ela, coloca sempre o teu amor próprio em último lugar. Coloca sempre o teu amor próprio em último lugar. O que Jesus queria dizer com isso, quando ele falou isso à Santa Faustina? Que é bom, como o padre dizia, a gente ter uma boa autoestima, a gente não ser aquela pessoa que fica buscando o reconhecimento de todos, mas existe, pelo pecado original, um imperadorzinho dentro de nós, sabia? Um imperador que acha que nós somos o centro do mundo, que a nossa vontade sempre tem que prevalecer, que nós somos melhores que os outros, que nós sabemos mais, que o nosso jeito é o único, que as pessoas têm que nos reconhecer, nos reconhecer, nos ovacionar pelas coisas que a gente faz. Onde já se viu não me chamarem para aquela festa, para aquela promoção, para aquela pregação, no nosso caso aqui, no meu caso? Eu que sou tão bom. Coloca o teu amor próprio em último lugar. Amor próprio não é autoestima, é esse amor doente, de achar que nós somos os imperadores. Você e eu não somos nada. Nós dependemos de Deus. E tem muita gente melhor que eu e você, sabia? Eu não me iludo, eu sei que eu estou aqui pregando, mas tem muita gente que prega 50 vezes melhor. O sapo é maravilhoso, mas tem no mundo gente que toca, é difícil acreditar, mas tem gente no mundo que toca melhor que ele. A Eliana pensa comentários, mas com certeza, tem gente que canta melhor que ela, tem gente que apresenta melhor que a Paula, apesar de toda a simpatia e alegria que a Paula tem, tem gente muito melhor que os cinegrafistas, que eu, que você. E quanto menos a gente se considera como a última bolacha do pacote, mais Deus tem espaço para fazer em nós e através de nós. Quantas pessoas barram a obra de Deus porque se sentem muito importantes. Tem pessoas que ela é tão importante, tão importante, tão importante, que há de quem não reconhecer a importância dela. Coloca o teu amor próprio em último lugar. Primeiro Deus. Primeiro até os outros, nesse sentido da humildade espiritual. Terceiro conselho, terceira prática, para o exercício espiritual, isso aqui vem do Lourenço, agora escúpule, para você vencer a batalha espiritual. Isso aqui é muito interessante. moderação no falar. E depois eu uno aqui o que Jesus disse à Santa Faustina e que o padre Jonas também nos disse na Canção Nova, exterminar a murmuração. O que é murmuração? A palavra murmuração quer dizer você falar as coisas baixinho assim dos outros, sem ninguém ver, sabe? É você ficar no canto reclamando, murmurando e dizendo ah não, aquela igreja é ruim. vai lá na igreja. Ah, mas por que o padre mudou a vela de lugar? Onde já se viu? Gente, o padre é ele que vai decidir se a vela fica lá ou cai. Ele estudou para isso. Ele é o paro. Ah, mas por que? Todo mundo acha que é muito pajé, cacique para pouco índio, como diz o ditado. Nós estamos num tempo que, por causa desse imperadorzinho que a gente tem, dentro de nós, por causa do pecado original, todo mundo acha que manda em tudo e que entende de tudo. Olha, eu falo de muitos assuntos, por exemplo, no meu canal no YouTube. Já falei sobre ansiedade, já falei sobre depressão, já falei sobre vida espiritual, mas eu sei que quando eu falo sobre ansiedade, eu não sou um especialista como um psiquiatra que eu conheço, que estudou em Harvard, que estuda depressão e ansiedade há 20 anos. Então, eu não posso querer debater e dizer que ele ensiná-lo, né? Claro, alguma coisa que ele fala errado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, eu como padre posso me posicionar, mas do ponto de vista científico, eu não sei mais o que é esse cara, o que é esse doutor, né? Mas hoje todo mundo sabe tudo de tudo, né? Então, eu me sinto no direito de dar pitaco em tudo, porque eu vi um videozinho de cinco minutos na internet, ontem eu conversava com uma personal trainer, que é amiga minha, ela dizia, tem gente que não é formada em educação física, começa a dar curso na internet, vender e ganhar dinheiro. O cara não estudou curso de exercício e tal. Ela falou, um homem desse pode deixar alguém paraplégico, porque hoje todo mundo tem, graças a Deus, que a internet, o YouTube democratizou a comunicação, isso é bonito. Mas, gente, nem todo mundo sabe tudo. Então, murmurar menos, falar menos, dar menos opinião. Moderação no falar. E Lourenço Scúpula traz aquela regra de ouro. Falar menos de si, não falar de si quando você não for perguntado, porque tem gente que gosta, como a Odisseia de Homero, contar as próprias conquistas. Porque eu, gente, sou muito bom, sabe? Eu fiz isso, não fiz aquilo. Falar pouco de si, só quando for perguntado. Falar nada do outro e falar muito de Deus. É o conselho, é a máxima. Falar pouco de si, só quando você for perguntado. Falar nada dos outros, sem reclamar, sem falar mal, e falar muito de Deus. Moderação no falar, não murmurar, não dar opinião de tudo, não achar que você é especialista, que eu sou especialista de tudo. Mas, uma vez, eu digo, eu sei que lá no meu canal, estou dando o meu exemplo que está mais perto de mim, eu já falei sobre muita coisa, mas não adianta eu achar que quando eu falo de depressão e ansiedade, eu sei mais que o médico que estudou 20 anos. Não adianta. Ou até mesmo, eu tenho vídeos lá, por exemplo, de alguma coisa do direito canônico. Mas eu não sou, como o padre Donizete, que mora comigo, que é doutor em direito canônico, estudou 6 anos em Roma, 6, 7, para ser doutor em direito canônico. Claro que eu tenho também, como sacerdote, o dever de ensinar. Olha, o direito diz isso, o código diz aquilo. Mas eu preciso respeitar. Eu não posso falar de tudo, eu não posso opinar sobre tudo. Tem pessoas que na internet, elas criticam, elas criticam o que você falou. E falam, então, mas o que você propõe? O que eu deveria falar? Ah, não sei. Ela não quer contribuir, ela quer criticar, porque muita gente acha que criticar é ser inteligente. Não. Ser inteligente é criticar propondo algo melhor, ou senão fica quieto. Fiquemos quietos. Eu, em primeiro lugar, que sou um comunicador, tenho que tomar cuidado. Nós falamos muito, mas todos nós. moderação no falhar. Falar. Isso aqui são exercícios espirituais para o combate espiritual. Porque não adianta que... Não adianta, filho, filha, você achar que é só ficar aleluiado, expulsando demônio. Não, não. A batalha espiritual, ela acontece nos níveis práticos da nossa vida. Porque são essas coisas pequenas, a murmuração, o achar-se, falar de tudo, falar dos outros, celebrar as próprias conquistas. É isso que vai abrindo brecha. Para o pecado, para o mal, para o inimigo também. Quarto exercício espiritual. Isso aqui é óbvio, 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 mas o óbvio precisa ser dito. Cada vez mais como sacerdote eu me convenço. Oração diária. Comprometimento com uma rotina de oração, com uma vida de oração. Se você ouvir a pregação do padre quarta e terça, você vai ver que em todas as pregações, desculpa, eu falei da oração. Porque não tem como combate espiritual sem oração. Não tem como você vencer. Então, oração diária, isso quer dizer comprometimento, rosário ou terço, adoração ao Santíssimo. Gente, eu tenho insistido nisso. Por onde eu passo? Se as pessoas soubessem o benefício da adoração ao Santíssimo. Olha, eu contei já meu testemunho pela Canção Nova várias vezes. Eu fui drogado, fui viciado, fui maluco, fui expulso de escola, quase fui pai novinho. E eu vejo assim que o que Deus demoraria para fazer 20 anos na minha vida de purificação, cura e transformação, ele fez em dois. Sabe por quê? Porque eu adorava o Santíssimo todos os dias. Não é mérito meu, não, é mérito dele. Porque quando você vai diante do Santíssimo, meu irmão, você está diante de Deus. É a diferença da pessoa que paga para fazer um bronzeamento artificial e que fica diante do sol, o sol forte no horário certo. É diferente, é o sol. Uma que o sol vai te dar as vitaminas, os sais minerais, tudo o que você precisa. É Deus. Então, adorar o Santíssimo. Ai, padre, eu não consigo. Olha, a gente não consegue aquilo que a gente não prioriza. Você não consegue comer? E muito, né? Não consegue ficar aí no Zap, no Instagram, vendo as tendências da moda? Não consegue ir lá no salão? Não consegue se cuidar, padre, porque eu preciso dar um jeito na cara, no cabelo? Tá bom, mas na alma, não preciso dar um jeito? Sem oração, você já perdeu o combate espiritual. Sem uma vida de oração, você já perdeu o combate espiritual. Já era. E aqui eu entro na quinta prática, no quinto exercício espiritual, que está ligado à oração, é ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Sem Bíblia, todos nós já perdemos. Olha aqui, sem Bíblia, você já é um derrotado, uma derrotada. Sem Bíblia, não tem vitória no combate espiritual. ponto, ponto. Acabou. Filho, filha, você vê que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo, malandro, sórdido, tentou Jesus com versículos da Escritura. E como Jesus rebateu com versículos da Escritura, dentro do contexto, Jesus era exímio conhecedor da Escritura. Então você, para vencer o combate espiritual, filho, filha, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Nós na Canção Nova fazemos o estudo bíblico, hoje eu já fiz um pouco mais rápido, porque eu tinha um programa, mas fiz. Eu gosto de fazer com a liturgia do dia. Tem gente que pega um capítulo, porque como eu só paro todo dia em missa, eu gosto. E ali eu vou escrevendo, todo dia Deus fala comigo alguma coisa. Ele já falou comigo hoje aqui. coisas que já me direcionou para o meu dia. E a Palavra de Deus é uma bússola, sabe? Inclusive eu fiz o programa Para Ser Feliz nessa terça-feira falando sobre a Bíblia. É o mês da Bíblia, nós estamos em setembro, né? Se você quiser ouvir com mais profundidade sobre o estudo bíblico, algumas citações de São Jerônimo, São Gregório sobre a Bíblia, vai lá no Canção Nova Play, né Paulo? Ou no CN Plus, o programa Para Ser Feliz dessa última terça. O tema é como ler e estudar a Bíblia, sabe? Fazer o estudo bíblico, pega o método, a Bíblia do meu dia-a-dia do Padre Jonas, que eu amo, fantástico. Ou Alexio Divina, que é o método tradicional da igreja, né? Alexio, oratio, meditatio, e depois eu colocar o silêncio ali depois de tudo. Esses passos da Alexio Divina, que é o ler, é o meditar, é o orar, né? Depois daquela palavra, ruminar. Você tem que ler a Palavra de Deus, mas ler com atenção. Você tem que ouvir, por exemplo, eu falo das homilias que a gente posta no meu canal, no canal da Canção Nova. A pessoa ouve a homilia, os padres aqui do Padre Donizete, os padres da comunidade, fazem a homilia todo dia no canal da Canção Nova, que é fantástico. Conselho você a ouvir. Às vezes você está ouvindo a homilia diária, você já acabou, você abriu 15 aplicativos. Eu já falei aqui uma vez, foi até engraçado. Só que às vezes eu falei a pessoa, agora eu vou ser mais delicado e não vou falar o nome da pessoa. Uma pessoa ouvindo a minha homilia que eu postava no canal e falou para mim, nossa, que linda. E eu só de olho na pessoa, né? Acabou aquilo, ela abriu 15 aplicativos e pagou a conta total. Passou sete minutos, eu falei, você gostou? Amei, padre. Foi maravilhoso. O que eu falei? Qual era o evangelho mesmo? Ah, padre, você viu que o Corinthians ganhou ontem? Mudou de assunto, né? Por quê? Porque sete minutos, depois a pessoa não lembrava. Gente, a palavra de Deus você tem que ter questão de respeito, é reverência. Está ouvindo a homilia? Está lendo a palavra? Para cinco minutos, pensa, reumina, reflete. O que Deus está falando comigo? O que eu aconselho sempre quando eu faço a homilia lá? Para, pensa no que o pregador falou, do padre no caso, na homilia, na missa, nas homilias, nos canais, pensa no evangelho, pensa em como está a tua vida, pensa em como você pode colocar isso em prática na sua vida e no que Deus está te pedindo a partir daquela palavra, daquela pregação e do seu contexto. Não dá cinco minutos, claro, se puder mais, óbvio, melhor, né? É mínimo, gente. Então, a palavra de Deus precisa estar no centro da nossa vida. Não é assim, se der tempo eu leio a Bíblia, não. Se der tempo eu como, né? A Bíblia precisa ser prioridade. O padre Jonas, eu falei no programa terça que ele dizia que sem café da manhã não tem estudo bíblico. Ele dizia para ele mesmo, é o trato que ele fez com ele. Porque ele era mais matutino, tem gente que é mais noturna, né? Então, ele falava, acordo com certeza com fome, depois de tantas horas dormindo. Mas era a jeito dele se determinar. Se não tiver palavra, não tem café da manhã. Então, ele fez esse compromisso com ele. Então, a palavra de Deus é essencial. Porque ali, Deus vai moldando a sua mentalidade. Deus vai mudando os seus valores. Deus vai te ensinando a pensar como ele. Deus vai tirando os excessos, vai mortificando o orgulho. É a bússola que nos guia para o caminho certo. Então, vamos lá. Sexto agora, sexta prática, né? Sexto exercício espiritual. Esse aqui veio do diário de Santa Faustina, 1760. Evitar a dissipação. O que é a dissipação? Segundo o que Jesus ensinou para Santa Faustina ali no diário. A dissipação é o desperdício do tempo. O desperdício das habilidades. O desperdício das chances de conversão. O desperdício das chances de fazer o bem. Isso é a dissipação. É a pessoa que vive, sabe, perdendo tempo. Fica oito horas por dia no sofá, quando não, porque trabalha duas, né? Perdendo tempo. Santo Afonso Maria de Ligoro fez o voto diante de Deus de não perder tempo, né? Como você administra o seu tempo? Você perde muito tempo? Não estou falando para você não descansar, não ter um momento de ócio ali, né? Mas, como eu disse no início, nosso descanso precisa ser inteligente. Sabia que ler um livro descansa muito? Sobretudo porque você deixa o estímulo do celular por um momento e estimula outras atividades do seu cérebro. Você vai dormir melhor depois. Dê um bom livro. Um livro da história dos santos. Um livro também dos grandes clássicos da humanidade, como eu falei da Odisseia de Homero, né? Os livros de Cícero, do Sêneca, do Dostoiévski. Tudo isso acrescenta muito. A maioria das pessoas não sabe aquilo que fundamentou o pensamento da gente ocidental, né? É importante evitar a dissipação. Sobretudo, em tudo direcionar a alma para Deus, né? Em tudo. Qualquer minuto que você tiver... Eu acho tão bonito que eu tinha um amigo, tenho um amigo, na verdade, né? Nós entramos juntos na Canção Nova, muito tempo atrás, que quando, nas primeiras etapas de formação, no viciado e tal, nós sempre fazíamos coisas juntos. Os discípulos iam para o médico. Eu era motorista, então eu sempre levava as pessoas para as coisas, né? E é interessante que esse meu amigo, nós estávamos na fila do banco. Dava dez minutos e ele já pegava o terço. Nós estávamos esperando no médico, para entrar na consulta, lá no consultório, e já pegava o terço. Não perdia tempo. Rezava sempre. Sempre direcionando a alma para Deus, porque a tentação não perde tempo. O inimigo não perde tempo, né? Então você também e eu não podemos perder. Vamos lá. O sétimo exercício espiritual é em tudo fazer o discernimento dos Espíritos. O que é o discernimento do Espírito? É você buscar entender a origem da sua inspiração, a origem do que acontece, a origem do que vem dentro de você, né? Se é de Deus, se é da minha carne, se é do inimigo, é preciso fazer esse discernimento, sabe? Porque, como dizia São João da Cruz, um escrito de São João da Cruz, muito bonito, que ele dizia assim, os três principais inimigos da nossa alma são a carne, o mundo e o inimigo. A carne são as nossas más tendências, as nossas concupiscências, né? O inimigo é o demônio, e o mundo é o pensamento desse mundo, do buscar só prazer, do dizer que o errado está certo, do fantasiar a criação de Deus e dar outros nomes. Então, a carne e o inimigo é o mundo. Eu tenho que fazer um bom discernimento espiritual. Eu tive um pensamento. Por isso que estar em oração é importante. Isso vem de Deus? Isso vem da minha carne? Isso vem do inimigo? Isso que me aconteceu agora. Eu dei o exemplo na terça da batalha espiritual que eu estou vivendo. Estava vivendo no domingo. Eu tinha só aquele tempo pra fazer um trabalho importante do mestrado, o celular, o computador, a senha mudou sozinha, eu não conseguia desmudar. Estou usando esse termo aqui agora, né? E fiquei perdido três horas, quase duas horas e meia, pra fazer isso. Fiquei com uma raiva. Depois eu entendi. Opa! Isso é uma batalha espiritual que eu estou vivendo. É como se o inimigo quisesse roubar a minha paz. Ele já sabe que ele é um derrotado, que ele não vai vencer. Mas ele quer ir pro caixão levando a sua paz junto, né? Tirando de você a paz, então fazer o discernimento e entender isso que está acontecendo é um combate espiritual. Eu não vou me impacientar quando essas coisas não derem certo. Não é? Como eu dei o exemplo umas semanas atrás que eu vim pregar aqui de um cristão bem fervoroso que sempre que ele foi aprendendo, né? Sempre quando alguma coisa acontecia ele já ficava atento. E um dia diz que aquele portão, aquela portão que abre automático e fecha da garagem dele quebrou e caiu em cima do carro dele novo. A esposa falou, nossa, esse cara vai ter um surto agora. Diz que ele respirou fundo, o mundo olhou pra ela, olhou pro portão e falou, diabo, você precisa fazer melhor da próxima vez, você não vai tirar a minha paz, né? Com aquilo de errado que aconteceu. Falei, olha que coisa linda, né? Você vai fazendo o discernimento, né? Dos espíritos pra você não se deixar perturbar. Porque talvez hoje, na tua vida, hoje já algumas coisas saíram do seu controle, o teu filho fez uma coisa errada, você queria ter passado um concurso e não passou, o namorado não respondeu, o marido saiu e deixou bagunçado, você já está querendo matar um calma, Ei, calma. Nada vale o preço da sua paz. Senta o seu coração em Jesus. Oitavo exercício espiritual. Direção espiritual. Nós precisamos buscar direção espiritual. Por quê? Porque nós não somos bons juízes de nós mesmos. Nós não somos bons juízes de nós mesmos. Muitas vezes é muito bom ter alguém de fora, alguém experimentado, alguém que tem experiência de fé, pra nos orientar, pra nos ouvir. Eu sei que isso não é fácil, tá, gente? Eu sei que não é fácil, às vezes, encontrar. E pode ser um leigo também, você sabia? Diretor espiritual. Claro, confessor, não. Mas diretor espiritual pode ser um leigo, um leigo bom, maduro, sabe, que tem uma experiência de fé. Ou, ainda que você não tenha um diretor espiritual fixo, padre, eu não tive, eu não consegui. Então, alguém que você possa conversar, que você possa trocar ideia, que você possa dizer, olha, eu estou pensando em fazer essa mudança. Porque tem escolhas, gente, que vão impactar muito a vida da gente. E, às vezes, a gente faz de forma inadvertida, sem ouvir ninguém, sabe? E aí você começa a perder o combate espiritual nessas coisas. Buscar a direção espiritual. Você sabe que, muitas vezes, um bom livro pode ser um bom diretor espiritual. Esse livro mesmo que eu falei pra você, eu li quando eu estava no mosteiro, fazendo um retiro, pessoal. Nossa, foi a resposta de anos de coisas que eu precisava viver na minha luta espiritual, pessoal. Porque cada um tem a sua luta. E ela nunca para. A luta é a vida inteira. Então, buscar a direção espiritual. E pedir, né? Tem gente que é mais dependente da opinião, tem gente que é mais autônoma, mais independente. Mas todos precisamos, de uma forma ou outra, né? De uma direção. Nona, nono exercício espiritual. Isso aqui é muito importante. Presta atenção na profundidade. Desculpado, vai falar. Não deixar os sentidos externos vagando. Sem vigilância e com uma constante curiosidade. Vendo tudo. Sentindo tudo. É preciso guardar os sentidos. Colocar uma sentinela cuidando deles. Mortificar a curiosidade. Senão, inevitavelmente, cairemos. Olha, o que é não deixar os sentidos externos vagando? Por exemplo, vou falar de nós homens. O homem é muito visual, né? Se você for, por exemplo, no aeroporto, você vai ver as criaturas de Deus, né? Como Adão e Eva, só com uma roupinha assim, tampando só a parte que deve, né? Hoje em dia. As roupas estão cada vez mais curtas. Se você é casado, se você é padre, se você não quer ser uma pessoa impura com seus olhos, porque o pecado começa no olhar. Vai cair na sua mente, você vai começar a pensar coisas ruins, desagradar a Deus, e cometer pecados maiores. Você tem que guardar os seus sentidos externos. O olho, o ouvido, o que você ouve, o que você vê, o que você sente. Então, você não tem que ficar olhando para tudo. Mortifica a curiosidade. É claro que algo bonito, alguém bonito, chama a nossa atenção e é gostoso, prazeroso para os sentidos. Olhar alguém bonito, algo bonito. Mas é preciso guardar os sentidos externos, mortificar. Mortificar o sentido da audição. Não é toda fofoca que eu tenho que ouvir, não é todo assunto. Tem gente que é movida a fofoca. Ouvida a novidade. Mortifica a curiosidade do seu ouvido, senão você não vence a batalha espiritual. Mortifica os seus olhos, que estão buscando sempre o belo, né? Mortifica e veja o belo com B maiúsculo, que é Deus, né? Direcione em tudo, dizia Lourenço Scúpoli, os seus sentidos para Deus. Sobretudo o olhar, né? Louve o Senhor pela beleza das criaturas. Quando você vê essas criaturas bonitas, viu, homem, mulher, por aí andando com pouca roupa. Ai, Jesus. Senhor, obrigado pela beleza das suas criaturas, mas hoje não. Vou olhar para baixo, vou olhar para outro lugar, né? E cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você ouve. Porque isso te atinge e te influencia. Sim. Eu já falei disso várias vezes, eu não vou repetir, mas eu trouxe no meu programa, eu trouxe aqui no Sorrindo, uma pesquisa que foi feita pelos pesquisadores de Harvard, há uns 10 anos atrás, provando que o que nos atinge como estímulo lúdico, né? Música, filme, novela, ela atinge uma área do cérebro, que é a amígdala, né? O cérebro reptiliano, o cérebro ancestral, que não passa pelo juízo a mediação do neocórtex frontal, que é onde faz o discernimento. Se é bom, se não é, vou deixar entrar, não vou deixar, não. O que vem de música, de leitura, de sons, de batidas, de novelas, entra direto, você não controla, isso é provado cientificamente, sabe? Então, não, eu vou que eu sou diferente, eu sou maduro. Você não é maduro. Você está sendo, me perdoe, um besta. Você vai sucumbir na batalha espiritual, você não vai conseguir ser santo. Então, guarda os seus sentidos externos. Um cristão não tem que ver tudo, não tem que ouvir tudo. Seja sábio. Se não, se você... Eu sou muito aberto, eu sou muito espírita, eu sou muito antenado com as tendências do mundo. Não adianta, faz 20 séculos que a igreja está... Os santos estão se santificando assim. Se santificando assim. Não ache que você vai reinventar a roda, né? Filho, filha. Existe um legado que a gente precisa assumir e colocar em prática. Então, vamos lá. Décimo exercício espiritual. Jesus disse a Santa Faustina Tenha uma grande paciência consigo mesmo. Consigo mesma, no caso dela. Por quê? Porque Jesus ia dizendo Nessa impaciência consigo mesmo mora um grande orgulho, né? Mora um grande desconhecimento de si. Tem pessoas que quando pecam, ficam tristes. Não é porque ofenderam a Deus. É porque quebraram a imagem de onipotência que tinham de si mesmas. Como eu pude fazer isso? Meu amigo, você pode fazer muito pior se não é a graça de Deus. Eu e você podemos pecar gravemente. Fazer coisas muito más se não é Deus nos sustentando. Então, quando você errou, você pecou. Padre, eu estava aqui. Eu estava 100 por hora, mas bati o carro, vou ter que voltar a 20. Volte com humildade. Paciência com você mesmo. Com seu processo de crescimento. E tem fraquezas que Deus permite, sabe? Ele as permite justamente para nos humilhar, no bom sentido da palavra, nos fazer mais humildes, né? Mais dependentes dEle, mais pacientes conosco e com os outros. Décimo segundo exercício espiritual. Ih, Paula, olha, eu estou no décimo segundo e tem 24. Sei não, hein? Mas eu vou com calma, porque isso aqui é muito importante, sabe? Muito importante. Décimo primeiro, desculpa. É isso mesmo, né, Paula? Décimo primeiro é não descuide dos jejuns e das mortificações. Uma geração, 20 séculos de cristãos se santificaram jejuando e mortificando. Tem gente que diz, eu não preciso. A minha vida já é uma mortificação. Ah, para outro. Vai contar essa historinha para outro. É preciso jejuar. Jesus jejuou, gente. É preciso fazer mortificação, penitência. Por exemplo, eu digo lá para o povo que está rezando comigo a quaresma de São Miguel, todo dia às nove. Que penitência vocês escolheram fazer para a quaresma de São Miguel e para a quaresma da igreja também? Que penitência você está fazendo? É importante. Tem pessoas que tiram a carne vermelha, outras tiram o café, outros tiram o doce, outros tiram o refrigerante, outros tiram o álcool, né? Que é uma coisa que nunca deveria acontecer em excesso, mas se a pessoa toma com moderação, ela tira. Então, não descuide dos jejuns e mortificações. E jejum quer dizer jejum, ponto. Ai, não, eu jejuo dos meus olhos. Eu jejuo dos meus sentimentos. Olha, tudo bem, isso é bonito, é importante. Tenha aí uma mortificação anterior. Deus te abençoe. Mas jejum é ficar sem comer. Ponto. Acabou. Jejum é o que Jesus fez, é o que os santos fizeram, é o que os padres do deserto fizeram, é o que Santa Faustina fez. É agradável? Não é, mas é um instrumento fantástico. Fantástico para você educar os seus sentidos e conquistar autodomínio. Porque nós estamos num tempo no qual os desejos das pessoas não têm limite. Eu escrevi isso aqui nesse livro, Conquistando a Liberdade Interior. Para você conquistar a liberdade interior, você precisa ordenar aquilo que Santo Agostinho chamava da capacidade volitiva, da capacidade de desejar. Nós queremos e ficamos bravos quando não nos dão o que a gente quer e tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. O jejum, teu corpo está falando, me dá comida, você diz para ele, calma, agora não. Quem manda em você sou eu. Eu quero beber isso. Não, agora não. Ou seja, é um caminho de autodomínio, é um caminho de transformação pessoal. Então, é importante, filho, é importante, filha, sabe? O jejum, a mortificação. Claro, a igreja pede que seja feito nas cestas, né? Mas, por exemplo, não dá para fazer na sexta, hoje mesmo eu vou ter gravação o dia inteiro. Eu fiz ontem. Não é o ideal? Não é, mas o pior é ficar sem fazer. Como eu vou ter gravação o dia inteiro, eu uso muito a cabeça, eu não consigo, tem gente que consegue, eu não consigo pensar e produzir se eu estiver com muita fome. Então, eu adiantei, adiantei para a quinta, foi o jejum semanal. Mas o ideal é terça, né? Se possível, fazer na terça. Mas é importante, gente. Agora, nós estamos na sociedade do prazer, né? Do muito prazer, muito coisas gostosas, sempre o que eu quero. Só que o prazer demais, ele incha, né? Ele incha. A gente precisa aprender a dizer não para a gente mesmo. Porque o nosso corpo, digo para você, os nossos sentidos, eles são como crianças mimadas, né? Eu quero, ah! Dá aquela chorada. Mas tem uma hora que você tem que dizer, você pode querer, mas agora quem manda sou eu, a mamãe está pedindo para você comer verdura. Senão, não vai ter doce. Claro, toda mãe tem as suas chantagens, muito sábias, né? Eu vejo a minha irmã, que eu vejo os meus sobrinhos. Ah, eu quero tanto... Meu sobrinho chama a sobremesa de um especial. Eu quero o especial. Aí minha irmã fala, vai ter o especial depois do arroz, do ovo, de uma coisa ou outra. Aí ele come pensando no especial. Mas come, né? Toda mãe, todo pai tem aí as suas chantagens, né? Que funcionam. Mas a gente só quer o especial hoje em dia, né? Eu quero o especial. Eu quero que Deus me dê muito dinheiro, muita bênção. Mas o que você está fazendo? Ah, padre, eu não consigo vencer o pecado. Eu não sei o que tem de errado comigo. O que tem de errado é que você assiste, que não deve, ouve, que não deve, entra em conversa, que não deve, não jejua, não reze, que você acha que você é quem? A força? Filho, filha, com todo carinho, o padre diz, não está em mim, não está em você. Ela está em Deus. Ou a gente busca e nos alimentamos dele, ou vai dar ruim. É inevitável, né? Enfim, é isso. A série sobre o combate espiritual está rendendo demais. Mas o padre, não, eu fico feliz de poder dar para esse prosseguimento. Semana que vem, talvez na segunda eu falo ainda concluindo, depois eu entro sobre outro assunto, né? Mas eu acho que é importante, sobretudo nesse clima de caresma de São Miguel, eu estou vivendo um combate, todos nós estamos vivendo. Eu acho que é bonito falar sobre isso, e é algo muito concreto, né? Porque isso aqui que o padre está falando, são coisas muito pontuais, são atitudes, sabe? Se você trabalhar, você vai tapar brechas. Porque, gente, guarde uma frase, ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedrinhas. São os pequenos hábitos mudados que vão gerar grandes resultados, né? E eu sinto que o Espírito Santo já está falando profundamente com muitas pessoas. Pessoas que estavam, me perdoe o termo, sendo irresponsáveis com a própria santidade, com a própria salvação. Uma pessoa, uma mulher, você está chorando agora em prantos, porque Deus desterrou coisas do seu coração agora. Pessoas estão sendo libertas agora de uma indisposição que tinham, que estavam sentindo para a vida espiritual, para a oração, buscando um cristianismo muito social, muito intelectual. Deus está te dizendo, é preciso vida espiritual, a sese, que é exercício, subida. O Espírito Santo já está libertando muitas mentes ansiosas, pessoas que estavam aqui confusas, até resistentes ao que o Pai estava falando. Você estava resistente a essa pregação a hoje. O Espírito Santo está tocando você e dizendo, tenha humildade para aceitar, para mudar. O Espírito Santo está visitando pessoas que estavam trazendo fortes cargas nos ombros, pesos, opressões. De opressões espirituais o Espírito Santo está libertando. Pessoas que foram envolvidas com o ocultismo. Uma pessoa que você está muito decepcionada com Deus, porque você perdeu a sua casa própria, que você tanto pediu a Deus. Deus vai te dar muito mais do que isso. Retoma a sua disciplina espiritual. A palavra é essa, disciplina espiritual. O Senhor está tocando várias pessoas que estão vivendo no pecado grave. Uma pessoa que você tem se prostituído para ganhar dinheiro. Filha, o Senhor não te julga, mas Ele está te chamando a voltar para Ele. Uma pessoa que você também mora em outro país, você está se prostituindo e está vivendo o que Deus não quer. Você era uma pessoa de igreja. Você fez propósitos com Deus, você fez promessas a Deus e Ele é você. Ele está te tocando agora, é hora de voltar para Deus. Ele vai te dar muito mais. Tenha a humildade de ganhar, menos de não ter todo esse luxo, mas de viver o que é certo, você dormir em paz, com consciência, com a consciência tranquila. O Senhor está chamando você. Everson, o Senhor está tocando muitos corações nesse momento. O Espírito Santo está batizando muitas pessoas nesse momento, libertando muitas mentes agitadas. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza, faça a Tua obra em nós, fala com cada um de nós, no mais profundo do nosso coração. Vem de Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar, Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Interessante que essa música é como um looping, né? Ela não tem fim, ela não conclui. Porque essa deve ser a nossa meta. Sempre clamar, sempre pedir ao Espírito Santo. Porque é Ele quem realiza essa obra. É Ele que é o ajudador, o consolador, aquele que nos dá força para vencer essas batalhas ordinárias da vida. Como o padre disse, não é a grande montanha, mas são as pedrinhas. É o ordinário, é o dia a dia. E vencer um dia de cada vez com a graça de Deus. Apoiados nessa graça que nos sustenta, que nos levanta, que nos ampara, que nos consola. Vim de Espírito Santo. Que assim possamos fazer durante todo esse dia. Sempre clamar, pedir este Espírito que faz novas todas as coisas. Amém, Senhor. Nós continuamos ainda um momentinho de oração. A palavra é tão linda que o padre Adriano trouxe para nós. Submetei-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí o convite de Deus para nós. Paula, padre Adriano, Eliana, Sapo, você que está em casa. Submetei-vos a Deus. Vamos agora. Olha, Senhor, eu estou aqui. E tenho em mim minhas falhas. Você pode aí reconhecer. E já vai pedindo ao Senhor. Senhor, intervenha. Porque quero resistir ao diabo. E resistindo ele fugirá de nós. Eu quero agradecer ao Senhor que vai nos dando essa sabedoria. Que a Eliana falou que só o Espírito Santo pode nos dar. Peça, peça. Lembrei agora o Padre Jonas falando, peça o dia inteiro. Quem pedir pouco, recebe pouco. Quem pedir muito, vai receber, vai transbordar. E ele ensinava até assim na hora do chuveiro. A gente pode ir rezando, orando em línguas. Pedindo o Espírito Santo vem. Você não precisa orar alto, né? Para não chamar a atenção das pessoas. Mas se você tem uma oportunidade na sua casa com liberdade, ore. Ore alto. Ore do jeito que você quiser. É a sua casa. Sim. E aí vai pedindo a graça de Deus. E ao mesmo tempo, e eu escrevi até nas minhas redes sociais agora, né? Vamos fugir do diabo quando a gente começar. E vamos vencer essas batalhas. A olhar para nós, não para os outros. A nos submeter a Deus, né? Olhar para nós. Olhar para os santos. O que eles faziam. Como o Padre nos ensinou aí. Tantas coisas, tantos caminhos, né? No dia de hoje. Tantas dicas. Ainda nem terminou. Nós agora gravamos a décima primeira aqui. Oi, Eliana. Foi que a gente conseguiu até a décima primeira e quem estava em casa. Depois o Padre Adriano vai voltar, se Deus quiser. Trazendo mais para a gente. Mas nós vamos pedindo a Deus essa graça. Eu escrevi assim, ó. Batalhas espirituais. Como vencê-las? Os santos nos ensinam. Os santos nos ensinam. Vigie sobre você. Não sobre os outros. Ó, gente. Se vigiar sobre nós, não tem nem tempo a olhar. Entendeu? Já é difícil, né? Você já reparou que muitas das pessoas que acabam criando muita confusão, é porque em vez de olhar para si mesmas, elas estão olhando para fora. Porque se olhar para nós mesmas, trabalhar dentro de nós aquilo que precisa melhorar. Não dá tempo. Dá tempo de olhar para outro, não, né? Não dá tempo. Só temos que olhar com muita misericórdia. Claro, para todo mundo. Esse é o chamado de Deus. Vida de oração. Obrigada, viu, Padre Adriano? Foi muito mais, né? Prazer. Não foi? Fantástico. Não concluí ainda, mas segunda a gente termina. Combinado, combinado. E olha, hoje, tem muita gente que acompanha o Sorrindo para a Vida. Padre Adriano, assiste ao vivo e depois revê a noite, porque daí vai entrando. 11h30 agora, né, Paulo? É, agora 11h30 à noite tem a reprise e depois também fica disponível o nosso... Padre, uma curiosidade. O senhor falou que estava baseado num livro. Onde que a gente pode encontrar? Muita gente perguntando desde o primeiro dia. Na internet. Na internet, só digita. Lourenço Scupoli, combate espiritual, você vai encontrar. Ah, repete aí. Lourenço. Lourenço, com Z, né? Lourenço Scupoli. 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 Tá. O combate espiritual. Eu vou colocar na... Vou fazer um store. O combate espiritual, né? Eu vou fazer um store no meu Instagram. Isso é importante. Arroba Padre Adriano Zandonaca. Bando aqui, eu vou fazer um store, gravar. Vocês vão lá. Falar para você. Vou dar só uns links lá também, para ficar mais fácil. Hoje em dia, tudo isso é mais fácil. Tem que ser mais fácil. É só clicar. É só clicar. Aí o senhor escreve assim, ó, clique aqui. Clique aqui. A gente clica, tá bom? Tá ótimo. Teve e-mail, teve participação perguntando justamente isso. Veliana, muito obrigada. Por favor, não me identifique. Tenho 37 anos. Posso identificar. Mas não há o nome, né? Bom dia, bancada. No fim de um ano, aqui próximo, eu tive uma crise de ansiedade, do nada, sentada no sofá com meu esposo, filho, pai, tia e mãe. Depois desse dia, posso dizer que fui ladeira abaixo. Que sensação ruim. Comecei a sentir todos os dias. Acordava com o peito apertado, com ânsia, estômago doendo, todo santo dia. Até então, tranquilo. Estava tentando entender o que estava acontecendo. Mas chegou um determinado momento que eu deitava para dormir, chegava uma da manhã, acordava e não dormia mais. E uma crise horrível, o coração acelerado, parecia que iria infartar. Me tremia toda. Tinha momentos de calafrios e calores. Ora, clareava as coisas, ora escurecia, por meses e meses. Eu não entendi o que estava acontecendo. Pedi para Deus me mostrar o que era aquilo. Foi então que eu pude entender o que estava acontecendo. Ela falou o nome da Val aqui, né? Val, o meu deserto havia chegado. Passei por um deserto horrível, mas um deserto mesmo. Parei de ouvir a Deus, crises aumentavam, mas eu sempre de pé para não cair. Um belo dia, liguei a minha TV, na Canção Nova, no Sorrindo para a Vida. Estavam vocês aí da bancada, com a resposta que eu precisava. Não foram dias fáceis, mas sempre ligados a vocês. Até que ganhei um livro do Padre Adriano Zandoná, Passos para Vencer a Ansiedade. Comecei a ler, comecei a ver as meditações e as pregações do Padre no canal. Que benção! Mas ainda precisava de algo a mais, que eu vou para voltar a sentir de novo a minha fé. Deus na minha vida. Precisava de alguma coisa. Foi então que escutei o testemunho da esposa, que o marido faleceu, que vocês contaram aí da medalha das duas cruzes. Fui estudar mais sobre essa medalha e dentro de mim algo me dizia que eu precisava dela. Comprei então, pedi para abençoar, comecei a usar. Meus amigos, pude ver as bênçãos de Deus agindo na minha vida e melhorando a cada dia, acompanhando, sorrindo para a vida. Na minha vida fui ouvindo, e aí eu vou resumir aqui, porque graças a Deus o testemunho é lindo, mas bem grande. Hoje, anos após tudo isso, estou bem. Às vezes, me bate aquela ansiedade, tá, Padre? Mas já me ergo, já rezo e digo, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Não tiro a medalha para me lembrar no meu pescoço. À noite, então, coloco debaixo do meu travesseiro, inclusive do meu filho, e peço para que o Senhor também fique com ele. Estou providenciando a dele, eu empresto a minha. Já providenciando a dele. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Obrigado por me ajudarem a serem instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas. E a pessoa terminou assim, e eu acho que você também vai dizer como eu. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu indico também os livros do Padre. Só dizendo, o livro, ela falou, claro, expressando, mas só para quem for procurar pela internet, ou no loja.cancionova.com, o livro é A Libertação da Mente Ansiosa ou Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Não Passos para se libertar da ansiedade. Só para dizer, porque é a internet. Repete de novo o nome do livro. A Libertação da Mente Ansiosa é um dos livros. Como Controlar e Vencer a Ansiedade é outro livro. E o que eu lancei esse ano, Orações pela Libertação da Ansiedade, que é um pequeno, muito bom. E prendi outro livro também. Eu fiz uma live só sobre os livros do Padre Adriano. loja.cancionova.com Paula, deixa eu aproveitar e dizer uma coisa aqui para ti. Nossa equipe ligeira. Ajuda a mostrar, Paula, por gente. Vou mostrando enquanto o senhor fala. Pode falar. Isso mesmo. Está aí, ó. Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que é o azul. A Paula vai mostrar. Ah, pegou. Desculpa. Tem mais uma. Tem mais uma. Não, não. Esse do meio tira, Paula, que esse do meio é outra coisa. É livro meu também. É livro do Padre, mas não é no caso sobre a ansiedade. Então, está faltando orações pela Libertação da Ansiedade. Esse é o pequenininho. Pessoal do Davi, manda aí para nós segunda-feira, viu? Mas dá para achar na internet, viu, Padre? A Libertação da Mente Ansiosa, um. Como Controlar e Vencer a Ansiedade, outro. E orações pela Libertação da Ansiedade, que é o menor, o azul. Foi lançado esse ano e está muito forte também, muito especial. É, o senhor tem até um terço sobre a... Tem o terço também, o terço pela Libertação da Ansiedade, com o livretinho. Ensina a gente a rezar. Ah, o terço pela Libertação da Ansiedade também. Você encontra no loja.cancionova.com, o terço azul. Viu como vocês são vivos? Obrigado, Paula. Sabe mais que eu. Eu esqueci. A minha missão é divulgar os materiais da evangelização. Paula, se a pessoa colocar na lupinha assim, Padre Adriano Zandonar, na loja, acha todos os... Ótimo, obrigado, Paula. Vai ficar mais fácil de você achar. Obrigado. Ó, quero dizer para quem está em casa que segunda-feira eu vou trazer uma novidade muito especial para você. Lembra que tem que mortificar a curiosidade, né? Verdade, olha você, leia o livro para não ter a ansiedade. Mas lembra que eu preguei que tem que mortificar a curiosidade. Então, até segunda você mortifica a curiosidade. Segundo aqui no Sorrindo para a Vida, eu vou trazer uma novidade fantástica para você aí. Algo que envolve a evangelização, o Ministério do Padre. Lindo demais. Segundo aqui no Sorrindo para a Vida, tá? Nossa, e eu que tenho uma novidade para outubro. Eu vou deixar o povo mais ansioso ainda. Ah, Paula, mas eu vou te dizer. Eu também tenho uma para novembro. Tem, tem, tem. Fique ligado em todo mundo aqui que vocês não vão ficar sem informações. Nós vamos encerrando o Sorrindo para a Vida. Só vou indicar aqui, olha, uma das novidades para outubro. Quem está me seguindo nas redes sociais, está acompanhando, sabe o que eu vou fazer em outubro. Mas a Bíblia já chegou, viu? Para a gente fazer umas atividades muito especiais, tá bom? Bom demais. Bíblia, capa luxo, marrom, está na loja. Meus amigos e amigas que me seguem sabem do que eu estou falando. Sim. Vamos ao resultado do projeto Daí Minha Almas? Vamos lá. No finalzinho aqui do programa, Daí Minha Almas, chegamos. Aos 45%, glória a Deus. Subimos 4%, um resultado bom para um dia. Faltam 55, temos 12 dias úteis pela frente. Gente, o percentual é 4,6. Não podemos deixar ele subir, tá? Esse percentual diário. Olha, vou deixar o Pix da Canção Nova para você fazer a sua doação espontânea. É aquilo que você puder. Hoje a Canção Nova tem contas a honrar e a gente precisa de todos que amam. Todos os dias tem, padre. Pix.doação, arroba canção nova.com O senhor pode nos dar a benção? Muito prazer, muito prazer. E firme no combate espiritual, viu? Faça a sua parte, que se você fizer, não tem jeito de dar ruim. Você vai vencer em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa família, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Segunda-feira a gente continua aqui, então, encerrando essa série sobre o combate espiritual. Fique ligado. Obrigada, padre Adriano. Prazer. Obrigada, Eliana. Obrigada, gente. Deus abençoe, viu? Sempre ligadinho, né, Eliana? Obrigada pela generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada, maestro. E até segunda. Até segunda. Bom final de semana. Fique ligadinho na nossa programação. Hoje no Juntos Somos Mais tem novidade do Osana Brasil. Fique ligado. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, minha vitória eu alcançarei, no nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer, minha vitória eu alcançarei, no nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus.